Agora ainda vai começar um vídeo do FreeFive Aí, vocês já viram meu carinha, mais coisa pra gente Ó, porque... Vamos começar, gente Ó, gente, vocês já viram meus carinha O carinha é outro jeito Ó, gente, dá um like nesse vídeo Da 5 like nesse vídeo Ó, gente, vou cair Ó, gente, eu vou cair Ó, gente, eu vou passar em dia Ó, gente, eu não posso ir ler A gente vai pegar o chapéu aqui, a gente vai botar aqui, a gente vai botar aqui, a gente vai botar aqui a gente vai botar aqui aqui, a gente vai botar aqui, a gente vai botar aqui Abertura 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 Olha, gente, essa coisa vai ser bem, ó. Olha, gente, essa coisa vai ser bem, ó.